Pessoal, estou aqui no banheiro do McDonald's E olha o que eu achei aqui, ó Um iPhone, gente Olha só, um iPhone Olha aqui, gente, o iPhone que eu achei ali no banheiro Eu vou entregar aqui na recepção do McDonald's Com licença Com licença Quem morreu? Com licença, onde morreu? Com licença Com licença